Mas vamos falar agora de um desafio que está dando o que falar no Shopping Mestre Álvaro. E eu garanto pra você, é de arrepiar. Confere agora o desafio alienígena. O destaque empresarial veio aqui no Shopping Mestre Álvaro mostrar mais uma opção pra você fazer nas férias. Então nós estamos num desafio alienígena, nós vamos passar por um corredor e quem vai me explicar um pouco melhor desse desafio é o Robert. Robert, o que é o desafio alienígena? Então, o desafio alienígena é um labirinto, é onde alguns alienígenas foram aprisionados aqui. E junto com eles, alguns seres que foram abduzidos também. Então o visitante vai estar misturado nisso tudo, vai ter que achar a saída sozinho, da entrada até a saída, fortes emoções. E tem como escolher se é com a emoção ou sem emoção? Porque eu vi que tem um cartaz falando que não é recomendado quem sofre de algum problema cardíaco ou quem tem muito medo, pedir com emoção. Então, pras crianças, pros cardíacos, pras pessoas que não podem ter fortes emoções, a gente tem essa modalidade, que é mais uma visita, né? E ele vai interagir, mas sem grandes emoções, literalmente. É um labirinto que a pessoa entra, ela tem fortes emoções, mas ela tem que encontrar o caminho da saída sozinha, sem a ajuda de ninguém. E se ela se perder? Então, a ideia é que ela consiga achar o mais rápido possível, né? Se perder, a gente vai lá e busca. Mas, quando todo mundo acaba achando, porque entra um grupo, né? Grupo de até sete pessoas, então um ajuda o outro. A gestão é garantida. Com certeza, muito garantida. E é a primeira vez que o grupo alienígena está aqui no estado, aqui no shopping vai ser Álvaro. Primeira vez, e quem não viu ainda, corre, porque curta a temporada. Vou agora entrar no labirinto. Quem está entrando aqui também é o Eberson. Eberson, qual a expectativa aí, entrando aí na tenda do alienígena? Ah, eu estou com medo. Será que você vai ter que entrar sozinha sem ele? É ruim, hein? Ele vai comigo agora de qualquer jeito. Eu aposto que agora você não vai largar a mão dela, você vai querer ficar o tempo todo. Gente, o que é isso, gente? O homem com mais medo que a mulher. Como é que pode, né? Mas é isso aí, brincadeira. Então vai lá e boa diversão para vocês. E aí, como é que foi? Foi legal, emocionante, hein? Bacana. Recomenda para todo mundo estar em casa. Ah, recomendo. É muito divertido e não é uma coisa assim que vai te deixar com a pressão alta, alguma coisa assim, não. Muito bom. Isso, vale a pena, com certeza. Gente, a diversão é garantida aqui dentro. Eu tomei muito susto, vocês puderam conferir um pouquinho. E até quando que o desafio alienígena vai ficar aqui no Shopping Mestre Álvaro? Então, a gente deve ficar até fevereiro, a data ainda não está certa, mas com certeza até meados de fevereiro ainda a gente está por aqui. Então, aproveita porque... Deixa então, aproveita aí então o final e deixa o convite para toda a galera que está em casa nos assistindo. Então, para quem nunca viu um ET de perto, um alienígena de frente a frente, chegou a hora, a gente vai estar aqui até fevereiro. E eu espero você para curtir essa emoção que é de outro mundo. É de arrepiar! Uh, de arrepiar, não? Realmente, é muito divertido e vale a pena fazer alguma coisa diferente nessas férias. E aproveite que está quase acabando essa vida boa. Mas lembrando que até fevereiro o desafio alienígena fica no Shopping Mestre Álvaro.